Quando eu ia ler Santa Teresinha como seminarista, como padre jovem, pegar as obras dela e ler aquela roupagem do século XIX, falando de passarinho, de florzinha, de chuva de rosas, meu rei, a pequena rainha, aquilo me parecia tão infantil, sim, uma bobagem, eu confesso, eu tinha verdadeira repugnância por Santa Teresinha, também porque não era somente uma coisa que me parecia infantil e superficial, adocicada, sentimentalista, sem nenhuma profundidade teológica, me parecia também, com muita sinceridade, uma coisa bem efeminada, então eu dizia, bom, isso não é coisa para homem, isso é coisa ou para homens que ainda não cresceram, infantis, ou para as mulheres, mas não para mim, até que ela me alcançou, sim, devo dizer que foi Santa Teresinha quem entrou na minha vida, ela me escolheu e como mulher cabeçuda e bem decidida, ela escolhe os seus amigos, ela escolhe seus filhos to speak twice.